Positivo aí pessoal, positivo, brindar aqui nas paradas aqui Saindo aqui do posto Shell, aqui na Fernão Dias Tô aqui próximo pedágio Para a esquerda na rampa para Brasil 381, rodovia Fernão Dias Copiou aí? Pedágio Chegando a Mariporã Pedágio Pedágio 2,70 Continue 22 km Então pessoal Estou aqui chegando próximo pedágio de Mariporã Parei ali para abastecer Porque estava no etanol E aí eu esperei ficar só uma gotinha de nada Só uma gotinha de nada de álcool, de etanol Aí aqui completei o tanque aqui com gasolina comum e coloquei meu aditivo O meu aditivo que eu uso STP Flex Deixa eu passar aqui no pedágio aqui Parentinha, roda manhinha Ah pá, árbitro sésamo, que eu tô com o connect porto aqui engatilhado Então pessoal, vamos trocar ideia aí Bom dia para todo mundo aí Boa tarde para quem for assistir esse vídeo à tarde Boa noite para quem for ver esse vídeo à noite Então Saudações aí de El Britón Nossa parada aqui Tô aqui junto com El Negro Testando El Negro Estou indo ali para o encontro dos Gardena da BR Estou indo para o encontro dos Gardena da BR em Atibaia Acabei de passar pelo pedágio aqui Tranquilidade Mãeceu bastante frio hoje Mas o sol já está raiando isso Esse Nike Vai ter muita resenha nesse encontro aí Muita resenha nesse encontro Eu vou estar lá junto bagunçando com a turma Então, já aproveitando para testar El Negro aqui na BR Como vocês viram aí Foi feita aí A revisão pré-viagem Revisãozinha boa aí Foi olhado tudo, 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 tudo aí Eu dei carta branca para o Rony lá da oficina Rontek Abraça aí o pessoal da oficina Rontek Todo mundo lá O pessoal que cuida bem de El Negro Dei carta branca para eles, entendeu? Ver tudo, tudo, tudo Olharem tudo e graças a Deus aí Foi feito aí o serviço que precisava fazer E eu estou aqui testando El Negro Para ver se está tudo ok mesmo, hein? Qualquer novidadezinha É para mim estar retornando antes da viagem na oficina Para fazer os serviços ajustes Mas graças a Deus até aqui agora Sem novidade Graças a Deus E eu estou indo ali Geralmente a gente costuma Posto de gasolina à frente Geralmente a gente costuma parar aqui, né? No Graal Mairi Porã Ponto Graal Ponto Graal, né? Só que dessa vez eu não vou parar Porque a previsão de parada Para ver se eu encontro uma turma Vai ser lá no Frango Assado Lá de Atibaia Frango Assado Está encostada lá Ver se tem alguém lá Eu nem abri ainda aqui O meu WhatsApp aqui O pessoal deve estar conversando até umas horas Era para mim ter saído um pouquinho mais cedo Mas eu vim aqui porque estava muito frio mesmo A minha esposa nem está junto aqui Porque ela está tossindo Ontem à noite ela tossiu bastante Sabe, tossiu, tossiu A bichinha não consegue dormir direito Aí eu saí de casa Ela estava lá encolidinha em Rolivar Descobertor dormindo Aí deixei ela quietinha lá dormindo E estou vindo aqui para marcar a presença No encontro aí do pessoal aí Descardena da BR Aí assim, olha só O ano passado Eu voltei de viagem E aí teve o encontro Uma semana depois Aí eu cheguei de viagem Lá uma semana depois Já vim no encontro Agora estou indo no encontro agora E a minha viagem aí Com a ajuda de Deus Com a ajuda de Deus Estou só esperando aí A confirmação aí da empresa aí Julho, tá? Vai tardar agosto Está pegando aí Com a ajuda de Deus Pegando a BR Pegando as estradas Aí eu vou Vou comunicando aí, entendeu? Vou passando aí O que que está acontecendo Deixando acontecer Depois eu vou fazer Um preparativo aí Explicando aí O que que eu pretendo fazer Que roda eu pretendo seguir O destino sempre é remança Na Bahia, né? Onde moram meus familiares Meu pai Os parentes lá Bastante parentes Família da minha esposa A tia está lá A netinha Tudo lá, né? Então lá é o meu destino remança Mas eu sempre faço caminho diferente E esse ano aí Acho que vai ter novidade Na rota aí Que eu vou fazer, hein? Fazer um caminho aí Meio doido Aí não sei se vai dar certo Se não vai dar certo Se eu vou me lascar Ou se eu não vou me lascar Se eu vou ajudar aí Alguém aí Com essa rota que eu vou fazer aí Tá? Valeu O que eu vou fazer, Albu? É, eu vou dizer Ei, alegre aí A dona Xero Vamos, vamos fazer Essa rota Aí vamos ver O que que vai dar aí, né? Rota 80 A dona Carmo Tá aqui também É Quero mandar um abraço aí Pro Valdo GPS também Cara, gente fina Não, muito gente boa Cara, viu? Cara sem palavra aí Nota 10 aí O Valdo GPS aí E Parceria boa aí Ele sempre tá mandando pra nós aí As bases aí Os mapas atualizados Pra gente colocar aqui No GPS, né? Eu fico muito agradecido Com isso daí, né? A gente colabora lá Com o Valor, né? O Valor irrisório O Valor, né? Pra ele lá E ele, né? Deixa a gente sempre atualizadinho aqui Já E tô com a base dele Agora ou Esse ano aqui, né? Tô aqui com a base dele Os radares Mandando do dedinho Colocar aqui na Dona Garmin E eu vou usar também O celular, né? Vou usar celular também Com o Radar Boot Tudo nessa viagem aí Não sei Eu tô acostumado com a Dona Garmin Com coisa toda Eu não sei Não me consigo me acostumar Com o aplicativo não Eu vou ter que me atualizar Vou ter que me atualizar Eu vou ter que me acostumar Mas por enquanto Dona Garmin é aqui Beleza? Abraço aí pra toda a Gardenada E abraço aí também Pro pessoal do Telapena BR, né? E abraço pra todos os estradeiros aí Meus camaradas aí Que a gente se troca aquela ideia Aí no No PV aí, né? Tem muita gente boa aí Do Telapia Que eu tô com muita ideia Pessoal dos Gardenas também Muita gente boa, né? E aí vamos ver o que vai acontecer aí Beleza? Chega ali no Frangaçada Ali Em Atibaia Aí eu dou uma Uma engatilhada aí Na Dona Garmin Ou Dou uma engatilhada aí Na M20 Pra captar As baixas Me ajuda aí Já volta aí, hein?